cara, vamos fazer esse corte pra mandar pra ele já que ele notou a gente ô Guto eu sei que você tá obcecado pelo Pedro Pascal e por favor faça mais vídeos falando sobre o Pedro tem muito vídeo bom do Pedro pra você fazer muito engraçado Pedro de Lara, velho Pedro de Lara me pegou Pedro de Lara ei, ei ei tipo vídeos relacionados que não são relacionados com o Pedro que ele tá fazendo dublagem ele mete o Pedro no meio velho, teve o último vídeo da Katy Perry na coroação do rei Charles que aí ela tá procurando um salgadinho e aí ela fica conversando com a galera assim no meio da multidão ela fala onde você conseguiu esse meu dinheirinho ela fala ela lá na tia que tá lá na calçada vendendo não sei o que blá 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 aí tipo do nada assim ela encontra com o Pedro Pascal assim não mostra a pessoa só mostra ela conversando com alguém falando assim Pedro Pascal eu tive no não sei o que mano eu morri eu morri Guto a gente te ama a gente te quer no podcast mano sério sério vem participar vamos fazer umas sketch live sério vem o uou chega na mina e chama de broto ô meu broto brotinho porra tio virou o tio da suquita hein tem que parir sim com um leitãozinho no ombro amarelo assim ele é o tio ele é o tio não ele é o tio da qual que é a suquita aqui dos Estados Unidos caralho do crush chama crush crush é ele é o tio da crush que é o refrigerante de laranja daqui nossa vou lançar essa desculpa o cara virou o tio da suquita fazendo piada de esquiva o ano inteiro já passou já tio porra tio já tá chato já mas tá legal isso é ele ganha ganha só tá assistindo né a performance aqui as perninhas do gatinho taissa bichara taissa bichara é isso? é isso mesmo a produção taissa bichara taissa bichara ela pergunta tem como saber mais ou menos como encontrar ele em LA em em Los Angeles Califórnia Estados Unidos tem como tem como mais ou menos saber por onde ele anda ali tem um gpszinho a lena sabe a lena sabe porque ela jogou um rastreador gps no bolso dele e ela ficou mais ou menos uma semana sabendo onde ele tava isso agora ele anda por ali pelos aquelas áreas ali sabe tem shopping que tem que tem que tem umas avenidas largas sabe com com umas palmeiras assim tem vários estabelecimentos em volta é por ali que ele anda isso sempre busca de suco comida isso suco comida posto posto de gasolina também também bastante é por ali é por ali entendeu? é por ali em Los Angeles Califórnia Estados Unidos isso planeta Terra galáxia acabou Jéssica vai qual o maior desafio pra vocês manterem a página e qual a maior diversão de ter a página boa pergunta eu acho que manter o foco né nas conversas o desafio eu acho que o desafio é a gente se manter atualizada tipo durante o dia ainda mais agora que tem muitas notícias saindo ao mesmo tempo e a gente tem que ficar ligada nisso o tempo todo e nem sempre a gente pode né tem dias que a gente tá de boa tá livre e acaba dando pra postar tudo e e mantendo tudo atualizado ali rápido mas nem sempre dá pra fazer isso então a gente tá na correria às vezes tem que postar alguma coisa e eu acho que isso pra mim é o maior desafio assim é o que aparecer primeiro o que vê a gente se conversa entre si e aí se nenhuma das duas responderem é porque meu não tá disponível então eu vou postar então aí faz o bagulho e posta e vocês percebem muito bem né quando sou eu ou quando eu posso quando eu posto as coisas a Tainara tem um filtro ainda a Lena não não tem um filtro manter a dignidade pelo menos um pouco né se não a página cai de novo fodeu ó Laura